Eu me dou tanto assim, porque não penso em troca, nada de falta pra mim. Por que que eu fico calada, enquanto você me diz? Palavras que me machucam, por coisas que eu nunca fiz. O que é que eu colo na cama, e você finge dormir? Mas se você quer, eu quero, eu não consigo fingir. Você é mesmo essa mecha, de branco nos meus cabelos. Você pra mim é uma ponta a mais, dos meus pesadelos. Mas acontece que eu, sem viver, sem você. E às vezes me desabafo, me desespero, por quê? Você é mais que um problema, é uma loucura qualquer. Mas sempre acabe em teus braços, na hora em que você quer.